É impossível Nesta primavera eu sei Impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor Amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse gritaria Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessário a nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse gritaria amor Se eu pudesse brigaria amor Não vou Não quero Se eu pudesse autor Se eu pudesse Não vou Não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessário a nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse gritar e amor Se eu pudesse brigar e amor Não vou, não quero Não vou, não quero Não quero Não vou, não quero Não vou, não quero Não vou, não quero